Bom, agora nós vamos desenvolver um leitor de RSS, ok? Bom, o que é um RSS? Segundo os itens que constam aqui na Wikipédia, RSS é um subconjunto de dialetos XML que servem para agregar conteúdo ou web syndication, podendo ser acessado mediante programas ou sites agregadores, tá? Ele é usado principalmente em sites de notícias e blogs, tá? Então, os sites de notícias, né, eles utilizam o XML para publicar as suas notícias, né? Então, nós podemos aí desenvolver uma aplicação RSS lendo um arquivo XML e mostrando as notícias para o usuário. Bom, existem vários sites que contêm notícias publicadas em RSS, tá? Um deles é esse aqui que nós estamos acessando, Terra RSS. Bom, aqui nós temos vários canais, tá? De links, né, para os arquivos de RSS, né, para os arquivos XML. Se eu acessar esse aqui, por exemplo, de últimas notícias, ele informa aqui para mim o endereço do arquivo XML que contém as notícias deste canal, ok? Bom, então vamos lá. Então, de posse já deste endereço aqui, né, desta URL, nós iremos aí desenvolver a nossa aplicação RSS, ok? O nosso leitor de RSS. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui criado uma classe, tá? A classe leitor RSS. Bom, aqui nós temos um JFrame, tá? Onde nós temos um JButton, ok? Neste JButton, nós temos o texto atualizar, tá? Nós criamos aí um evento para este JButton, o evento ActionPerformance, ok? Então, ao clicar neste botão, ele vai chamar aí o método atualiza notícias, ok? Bom, depois nós iremos ver mais detalhes deste método. Eu tenho aqui um JLabel, tá? O JLabel notícias e logo aqui embaixo eu tenho um JList, ok? Neste JList, tá? Nós iremos listar os títulos das notícias que foram lidas do arquivo XML, que foi feito lá o download lá do servidor do XML, ok? Aliás, do servidor do RSS. Logo aqui nós temos um outro JLabel, JLabel Texto. E aqui nós temos um JText Área, ok? Então, qual que é a ideia aqui? Nós iremos realizar o download do arquivo de RSS, tá? Buscar as notícias que tem dentro deste arquivo XML. Nós vamos pegar cada título da notícia e inserir neste JList, tá? Quando o usuário selecionar uma lista desta JList, ele vai mostrar o detalhe desta notícia aqui no JText Área, ok? Bom, então vamos lá. Aqui nós não nos preocupamos quanto à aparência da aplicação, tá? O objetivo aqui é mostrar como desenvolver uma aplicação, como desenvolver um leitor de RSS, ok? Então vamos lá. Então, ao clicar no botão, ele vai chamar aqui o método Atualiza Notícias, ok? Então, ao executar este método Atualiza Notícias, o que é que vai ser realizado? Eu vou instanciar aqui um objeto da classe URL, tá? A classe URL é do pacote java.net, ok? Então eu instancio este objeto, utilizando como parâmetro do construtor desta classe, ao URL do meu arquivo XML, né, lá do arquivo XML que contém as notícias daquele canal de RSS, ok? Bom, logo após eu crio aqui um objeto da classe InputStream, essa classe InputStream é do pacote java.io, ok? Instancio este objeto através do método aqui OpenStream da classe URL, tá? Logo depois, eu vou criar aqui um objeto FileOutputStream, tá? Também é do pacote java.io, e vou instanciá-lo aqui, informando o local onde será gravado o meu arquivo XML, né? O arquivo que nós iremos fazer o download aí lá desta URL. Então eu vou salvar aqui o arquivo rss.xml, ok? Bom, feito isso, eu vou gravar este arquivo na máquina. Aqui nós estaremos gravando este arquivo na pasta de execução da aplicação, né? Que no caso aqui é a pasta de localização aí do projeto, ok? Bom, para ler este arquivo XML aqui da nossa aplicação leitora de RSS, nós iremos aqui utilizar a API JAXB, ok? Que é a API aí que já vem junto com o JDK, ok? Bom, como já visto lá anteriormente, nós temos que criar aqui um objeto da classe JAXB com text e instanciá-lo, informando aí como parâmetro a localização das classes que representam aí os elementos do meu arquivo XML, ok? Bom, como é que eu fiz para gerar estas classes? Primeiro eu executei aqui somente este trecho de código, né? Então o que ele fez? Ele foi lá, fez o download do meu arquivo XML e gravou na pasta, tá? Então eu já fiz aqui o download desse arquivo XML, nós temos aqui o arquivo rss.xml, ok? Então eu tenho esse arquivo aqui, a partir desse arquivo XML eu vou criar o esquema, tá? Como é que nós fazemos aí para criar o esquema? Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse arquivo aqui para dentro aqui de onde está o nosso utilitário trang, ok? Então vamos lá. Eu vou acessar aqui esta pasta E vou criar o meu esquema, então Java menosjar E vou informar aqui os parâmetros para execução desta aplicação, deste utilitário Então quais são os parâmetros? É o arquivo que será analisado, no caso o arquivo rss.xml e o arquivo de saída No caso aqui eu vou colocar o rss.xsd, tá? Lembrando que os arquivos de esquema, eles têm a extensão xsd, ok? Então com este comando eu gerei aqui o meu esquema do rss.xml, ok? Aqui está o esquema do meu arquivo xml, tá? De posse desse esquema, o que é que eu faço agora? Eu vou gerar as classes que irão representar os elementos desse xml Então, utilizamos aqui o xjc, tá? Informamos aqui como parâmetro, como opção, a opção "-p", tá? O que essa opção "-p", indica? Ela indica qual será o pacote que as classes serão criadas, ok? No caso aqui da nossa aplicação, eu vou querer que ele crie as classes dentro do pacote rss.classes Então vamos lá Então eu vou informar aqui rss.classes E vou informar agora como parâmetro o arquivo de esquema, que é o rss.xsd Ok? Bom, então aqui ele já criou aí pra gente as classes que nós iremos utilizar na nossa aplicação, tá? Então ele criou aqui a pasta rss.classes E aqui estão as classes geradas, ok? Bom, eu já copiei essas classes aqui pro projeto, tá? Então eu já tenho aqui o pacote rss.classes Onde eu tenho todas as classes aqui geradas pelo utilitário xjc Ok? Bom, então aqui nós informamos aí como parâmetro a localização do pacote, né? Em qual pacote estão as classes, tá? Criamos aqui um objeto da classe unmarchaler E instanciamos ele, ok? Esse aqui já foi visto lá anteriormente Como quais os procedimentos para executar E agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos criar aqui um objeto da classe rss Se nós analisarmos aqui o nosso arquivo xml Nós podemos identificar aqui que o elemento raiz deste documento xml É o elemento rss, tá? Então ao analisar aqui, ao realizar o unmarchal O jaxb, ele vai buscar aí um objeto da classe rss, tá? Então nós fazemos aqui um cast Pois esse método ele retorna pra gente um objeto, tá? Então nós fazemos um cast para rss Pois nós sabemos que esse método aqui Ele vai retornar um objeto da classe rss Por isso que nós realizamos aqui este cast Bom, aqui nós informamos como parâmetro a localização do arquivo, né? Que será lido Que é o arquivo rss.xml Bom Agora que nós lemos o arquivo rss O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um list, né? Um array list de itens Analisando aqui novamente o nosso xml Nós podemos ver aqui que nós temos como elemento raiz O elemento rss E o elemento filho de rss É o elemento canal, tá? Nós podemos ver que somente Existe um elemento canal E dentro do elemento canal, né? Os elementos filhos de canais Nós iremos encontrar as notícias, tá? As notícias aqui estão dentro aqui do elemento item Antes de encontrar aqui o elemento item Nós temos aqui outros elementos Que vão indicar aí outras Outras informações desse arquivo xml, tá? Mas o que vai interessar aqui pra gente nesse momento São os elementos que estão aqui dentro de item, tá? Então o elemento item, ele é composto aqui Ele contém elementos filhos Que são o título da notícia A data de publicação O link, o guia Temos aqui também a descrição A categoria, ok? Então nós temos aqui que buscar Todas as notícias que estão dentro desse arquivo xml Ok? Bom, só que dentro dos elementos filhos de canal Além de terem os elementos itens Nós temos outros elementos, né? Nós temos o elemento link do namespace Atom Nós temos o elemento título Nós temos o elemento link, descrição Língua Além de outros, ok? Então o que nós fazemos aqui? Nós criamos aqui um array list de itens, tá? E buscamos do elemento canal Todo o seu conteúdo, tá? Todo o conteúdo de canal Esse método getContent aqui da classe channel Ele vai buscar aí É um array list, tá? Ele vai retornar para a gente Ele vai retornar para a gente um array list Instanciei este objeto E vou setar este default list model Para o meu jlist, né? Que é o jlist onde será mostrado ali os títulos das notícias Bom, de posse disso Eu vou excluir todos os itens do meu jlist, tá? Vou criar aqui um objeto da classe item Que é a classe aqui que nós criamos Aliás, que nós queremos buscar aqui os dados da notícia, né? Então, ali na classe item Ela vai representar aí para a gente O elemento item, tá? Se nós acessarmos aqui esta classe Esta foi uma das classes que nós criamos lá com o utilitário jxjc Nós podemos verificar aqui que temos os atributos do item, né? Que é o título, data de publicação, link, descrição Ok? Então vamos lá Vamos continuar aqui Bom, eu criei aqui um outro objeto, tá? Um objeto global aqui desta classe Que é um array list de notícias, tá? Este array list aqui Ele é um array list de itens, né? Onde eu vou ter as minhas notícias Onde neste array list eu vou ter somente os itens Os itens onde nós temos aí os dados da notícia, tá? Neste outro array list que nós criamos aqui anteriormente Ele vai conter todos os dados, tá? Aqui do elemento canal Inclusive estes dados aqui que nós não vamos utilizar neste momento, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer estes itens aqui do elemento canal, tá? Vou percorrer toda esta lista Eu vou verificar se o item que eu estou buscando aqui no momento Se ele é uma instância da classe item, né? Que é se ele é uma notícia Então aqui eu estou verificando se este item que eu busquei aqui agora Se ele é uma notícia Se ele for uma notícia, o que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar este objeto item, tá? Realizando aqui um cast do que contém nesta lista de itens E vou adicionar esta minha notícia à minha lista de notícias, tá? Meu array list de notícias, ok? E vou percorrer toda esta lista de itens Até chegar ao final desta minha lista de notícias Bom, aqui no meu JList Eu tenho aqui também um outro evento, tá? Eu criei aqui o evento ListSelectionValueChanged Ok? Então toda vez que o usuário selecionar um item na minha JList O que é que vai acontecer? Ele vai verificar aqui se está sendo selecionado algum item, né? E o que é que ele vai fazer? Ele vai setar o texto lá do meu JTextArea Para o texto que é a descrição da notícia Então eu busco lá a minha lista de notícias Eu vou buscar a notícia que o usuário selecionou E busco aí a descrição desta notícia, tá? Caso não tenha nenhum registro selecionado Nenhum item selecionado na minha JList Eu seto o texto do meu JTextArea para vazio Ok? Bom, então esse é o código aí da nossa aplicação Do nosso leitor de RSS Vamos aqui executar essa aplicação Bom, aqui está Nós temos aqui o botão atualizar Eu vou clicar neste botão Vocês podem perceber aí que ele fez o download do arquivo XML Tá? Do arquivo de ADRSS Ok? Buscou as notícias que estão dentro deste arquivo Ok? Vou abrir aqui este arquivo Para nós verificarmos os itens Bom, a primeira notícia que nós temos aqui O título dela é a seguinte Pauta das principais notícias Da AFP Ok? Então aqui no nosso leitor de RSS Nós temos aqui o primeiro título Pauta das principais notícias da AFP Clicando nesse título Aqui neste item Ele vai detalhar aqui para a gente O conteúdo dessa notícia Tá? Se nós verificarmos aqui no XML Nós temos aqui a descrição dessa notícia Tá? Que é exatamente aí O conteúdo que nós estamos visualizando aqui No JTextArea Então eu posso sair percorrendo aqui Todas as notícias Para visualizar O detalhamento da mesma Ok? Aqui eu tenho várias notícias Dentro desse arquivo XML Se eu clicar aqui no botão atualizar Ele vai atualizar Vai fazer o download aí Do arquivo novamente E atualizar as notícias aqui No caso As notícias ainda não foram atualizadas Tá? Bom Essas notícias Elas são atualizadas de tempos em tempos Então você pode Ficar Fazer aqui um teste Atualizando aí Esses dados Para verificar o funcionamento Da aplicação Ok? Bom Dessa forma Nós Construímos então Um leitor De RSS Legenda por S.C. Obrigado.